Deus de orçãs! Vai lá, vai lá! E ele volta o cantorinho! No meu irmão, só para o seu merda, desde o seu ano, só com o seu palco. Só sei o mundo, eu vou tudo aguardar, um novo dia e tudo a conceição. Quero cantar, a mãe e os seus loucos. Teu povo santo, eu subo em devoção. Pois o Senhor me fez maravilhas, Imaculada é tua conceição. Quero cantar, a mãe e os seus loucos. Teu povo santo, eu subo em devoção. Pois o Senhor me fez maravilhas, Imaculada é tua conceição. Ó, porra, tu, eu subo em devoção. Cantar em si, me dá libertação. Eu vou fazer a minha oprimida, que hoje se alegro é tua conceição. тогда mal vencemo. Rapaz, eu absorbed né era tua conceição. Júlio Patreão, 想é a tua conceição... Porra, eu那个... Eles são momentos, تم? Deixa eu ind programmer, a companhia, é tua conceição. Tá palate?! Quero cantar, Deus... O que, E revoluções e o Senhor Quem te fez maravilhas Imagulada é tua percepção O cristão e o irmão O coração e o irmão Que perdi de força Pra e um merda Que voce que sou amp我觉得 Eu cantando É uma voce que é uma missão Eu heihei Eu conheço a devoção Que você tenha Fim de que sua vida Eu tenho quidado É tua concessão Eu quero cantar Eu acho que é improvável Eu tenho uma missão Eu tenho um homem Eu tenho um hoop Eu tenho um homem Senhor, tem de pensar a vida, e na doar é Tua concessão. É Tua namorada, o mundo já se escondia, Tua namorada, o Senhor em oração. Põe em Jesus, as velas que eu consigo, Suze o nome, e eu sim, eu quero que o Senhor se escondia. Põe em Jesus, as velas que eu consigo, Eu sou o nome, e eu sou o nome, e eu sou o nome.